Para não dizer que não estava lotado, só ficaram vagas umas 700 cadeiras. A Itália não jogou com a tradicional camisa azzurra e, curiosidade, esqueceu o futebol em algum lugar. E levou logo uma traulitada. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Ray Houghton domina, sente que Pagliuca está no meio do caminho e encobre o goleiro do Santoria. Irlanda 1 a 0 e muita festa verde. A cantora ítalo-americana, Liza Minnelli, soltou o gogó no intervalo, mas nem isso inspirou a Itália. E olha, o time de Arrigo Saki deu sorte. Nesse lance, Sheridan acerta a trave. Quase, hein? Final da história, Irlanda, líder 1, Itália 0.